E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, hoje nós estamos aqui falando sobre a mediunidade de efeitos físicos, dando um enfoque à mediunidade de materialização, de materialização dos Espíritos. Embora os efeitos físicos sejam os mais variados, voz direta, escrita direta, ruídos, sinais luminosos, combustão espontânea, levitação de objetos, ruídos, enfim, são os mais variados. São os fenômenos físicos, perfumes, cheiro de flores, de éter, são fenômenos de efeitos físicos. Nós estamos fazendo este preâmbulo, este preâmbulo, para falar a respeito das sessões de materialização que eram realizadas em Pedro Leopoldo, foram realizadas em Pedro Leopoldo, por Chico Xavier, principalmente no final da década de 40. Algumas dessas sessões contavam com a participação de Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, que é considerado um dos maiores médiuns de efeitos físicos da história. Chico, inclusive, dizia que médium da capacidade de Peixotinho aparecia na Terra apenas de 200 em 200 anos. Quando Chico e Peixotinho se juntavam em Pedro Leopoldo, os fenômenos de efeitos físicos eram extraordinários. No final da década de 40, comecinho da década de 50, essas sessões foram realizadas apenas durante aproximadamente 3 anos. Claro, eu residindo em Uberaba, ainda não havia reencarnado e não tive oportunidade de participar fisicamente dessas sessões. Mas, colhemos depoimentos de várias pessoas idôneas, como o Joaquim Alves, o nosso Jô, já desencarnado, o senhor José Gonçalves Pereira, que foi fundador e diretor da Casa Transitória em São Paulo, e diversos outros amigos, e do próprio Chico Xavier, com o qual conversávamos a respeito. Essas sessões eram realizadas no Centro Espírita Luiz Gonzaga e muitas vezes também eram realizadas na casa do irmão de Chico Xavier, chamado André Luiz, irmão do segundo casamento, seu pai, o senhor João Cândido, com dona Cidália. E os fenômenos de materialização eram impressionantes, porquanto existem fenômenos de materialização que nós podemos, assim, classificar. Materializações obscuras e materializações até mesmo indiretas. André Luiz estuda o assunto no livro Missionários da Luz, num capítulo apropriado, intitulado Materialização. E existe o fenômeno chamado de materialização pura. Com Chico Xavier e Peixotinho, o fenômeno acontecia dessa forma. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui neste livro que nós publicamos, Chico Xavier, Mediunidade e Ação. Foi publicado pela Editora Ideal. Vocês estão vendo aí várias fotos? Vocês estão vendo aí várias fotos? Eu creio que está dando para visualizar. Vejamos bem aqui. Dona Alvina, materializada. Dona Alvina, mãe do senhor José Gonçalves Pereira, materializada. Aqui nós temos o espírito de Meimei, materializado. Meimei se materializava. Aqui nós temos Dona Ambrosina, um dos espíritos benfeitores do grupo, em Pedro Leopoldo. Enfim, vários espíritos. E aqui, neste cantinho aqui, está Emmanuel. Vejamos bem. Vestido como um senador, como um senador romano. Ele está com um achote, um achote na mão. E no peito, o Cruzeiro do Sul, as estrelas do Cruzeiro do Sul. Eram vários espíritos que se materializavam de corpo inteiro. Essas sessões foram realizadas durante muito tempo, repetimos, com a participação de Chico e Peixotinho. Os espíritos realizavam tratamentos durante as reuniões, traziam aparelhos, aparelhos médicos, digamos assim, aparelhos para submeterem algumas pessoas a tratamento, algumas pessoas doentes, portadoras de câncer e de problemas cardíacos. Os espíritos caminhavam de corpo inteiro, materializavam-se de corpo inteiro. Eram as chamadas materializações luminosas. Esses esboços foram feitos pelo artista plástico, o Jô, o Joaquim Alves. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Jô, mas o Jô, ele era um grande artista, ele era capista dos livros, de alguns livros de Chico Xavier, era um artista plástico, de muito talento, amigo de Chico, amigo do grupo. E ele, durante as sessões, porque os espíritos não permitiam, muitas vezes, instantâneos fotográficos, que uma máquina fotográfica fosse utilizada por conta da luminosidade do flash. A luminosidade do flash, a não ser que fosse através do infravermelho, que na época não existia. Essa luminosidade do flash, ela poderia interferir nos fenômenos de materialização. Mas as materializações eram tão luminosas, que o Sr. Gonçalves nos falava, olha, Baceli, a gente podia ver o Chico deitado na cama e o ectoplasma saindo da boca, saindo dos ouvidos dele, saindo do peito dele, saindo das narinas, porque o ectoplasma é liberado pelos orifícios naturais, mas pode também sair do próprio tórax. Mesma coisa com o peixotinho. Nós temos aqui, nesta foto aqui, o peixotinho deitado, deitado de pijamas, liberando o ectoplasma e o espírito se materializando ao lado dele. Nós vamos voltar logo no terceiro bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho